Olha, reportagem que acaba de chegar. Melhor amiga tenta desvendar o que aconteceu com um ambulante de 21 anos, essa moça, Ana Carolina, que foi encontrada morta aqui em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Antes de desaparecer, Ana passou a noite na casa de uma amiga e sumiu depois de sair com um homem misterioso. O corpo de Ana foi encontrado em uma viela. Sem saber o que fazer, a melhor amiga de Ana começou a investigar e encontrou essa câmera de segurança bem perto, olha só, do local onde o corpo foi encontrado. Um barulho muito alto chamou a atenção. O que aconteceu com Ana Carolina, essa moça que estava? Olha, um barulho alto mesmo. Olha, essa moça estava na casa de uma amiga, um homem misterioso apareceu e chamou por Ana. Ana falou, eu vou ali com ele e já volto. E não voltou. Quem é este homem misterioso? Tem reportagem em balança. Ela morreu por uma opção de socorro ou foi assassinada. A morte misteriosa da ambulante Ana Carolina, de 21 anos, marcou a melhor amiga para sempre. Ana foi encontrada sem vida em uma viela de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Então a gente acredita que tenha sido pessoas próximas, que conhecia que ela não gostava daquela viela, e tenha matado ela e colocado o corpo lá. Ela foi encontrada horas depois, aqui nessa viela em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O local ainda tem a faixa de isolamento da polícia. O local foi preservado quando encontraram o corpo da vendedora ambulante. Aqui tem uma horta comunitária, arame farpado, e toda essa horta é cercada por placas de ferro, como essa aqui. O caso é cheio de mistérios. Um dia, antes de morrer, Ana passou a noite na casa de uma outra amiga que mora na região. Ana contou que acordou se sentindo mal e enjoada. A dona da casa disse que no fim do dia um homem bateu no portão. Ele queria dar uma volta com a jovem. Ana saiu da casa da amiga com um homem misterioso. Moradores do bairro de Suzano disseram que viram Ana pegando um ônibus, em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, com um homem acima do peso. Horas depois, o mesmo homem foi visto sozinho e cabisbaixo. A gente não está culpando ninguém. A gente só queria que quem estava com ela nessa noite que aconteceu tudo isso, aparecesse, para dar uma explicação para a gente. Depois disso, Ana foi encontrada morta na viela em Suzano. Sem saber o que fazer, a melhor amiga dela começou a ir atrás de pistas que pudessem a ajudar a desvendar a morte de Ana. Primeira tarefa, ir até o local onde o corpo da ambulante foi encontrado. Lá, a amiga encontrou uma câmera de segurança. Apesar de não ter registrado nenhuma imagem de Ana Carolina, um barulho chamou a atenção. A amiga acredita que o barulho pode indicar algum tipo de luta corporal. Além disso, a pessoa que aparece na imagem também trouxe uma revelação importante. Ela vê a Ana desmontada com um rapaz. E quando ela deixa o filho dela na creche, no período que ela volta, ela já está caída no chão. No local onde o corpo foi encontrado, a amiga também encontrou vestígios de sangue no chão. Apesar do corpo não ter marcas de tiro. A polícia registrou a morte de Ana como suspeita. A amiga disse que ela tinha um histórico de uso de drogas e álcool. Por que não socorreram a Ana, já que ela estava tendo uma overdose? A gente não morre por overdose, a gente morre por omissão de socorro. A amiga também revela que estava assustada com as últimas mensagens que trocou com Ana. A jovem disse que queria sair da cidade. Eu acho que ela estava se sentindo ameaçada. Nos pertences de Ana, a amiga também encontrou uma carta suspeita. Nela, a ambulante escreveu, Vingança nunca é a solução. O perdão é o que prevalece. Ana foi abandonada pelo pai. A mãe, usuária de drogas. A jovem trabalha vendendo água na estação de Suzano. E contava com a ajuda de amigos para ter onde dormir. A melhor amiga dela quer saber quem é o homem com quem Ana foi vista antes de morrer. Uma menina que se apaixonava muito rápido. Ela não se aprofundava em saber a vida da pessoa. Durante a investigação pessoal, a amiga também descobriu que Ana tinha se envolvida em uma briga. Mas não descobriu com quem ou o que motivou o desentendimento. Ela se envolveu em uma briga que não era dela, só que ninguém fala quem estava na briga. Para a melhor amiga de Ana, ainda existem muitas perguntas sem respostas. A Ana passou mal? O que a Ana tomou naquela noite? Com quem a Ana estava naquela noite? Nosso grito hoje é de socorro. A gente quer justiça.